Vivo lá pra região oeste do estado, porque agora há pouco um grave acidente foi registrado na BR-277 com vítimas presas às ferragens. A Rafaela Chuinka é que está acompanhando essa situação no local. Tô vendo que o pessoal tá aí trabalhando atrás de você, Rafa. Conta pra gente o que já se sabe sobre esse acidente. Ótima noite. Oi, Camila. Boa noite pra você, boa noite pra todos que nos acompanham. Pois é, esse acidente foi por volta das 5 horas da tarde. Mas as equipes do socorro tiveram muito trabalho. Foi pelo menos uma hora e meia de tentativa de retirar essas duas vítimas de um casal de senhores de 64 anos que estavam presos às ferragens. Esse acidente foi em um trevo aqui em Cascavel, que inclusive já é motivo de muita preocupação por parte dos moradores. É o trevo conhecido como trevo da Portal. E o motorista do caminhão estava tentando atravessar a rodovia. Já o motorhome, que seguia pela rodovia 277, acabou aí batendo praticamente na lateral desse caminhão. As duas pessoas, as duas vítimas, são aí pessoas que estavam dentro desse motorhome. Como eu disse, esse acidente foi por volta das 5 horas da tarde. A segunda vítima só foi retirada agora há pouco, por volta já das 7 horas da noite. E nesse momento, os dois veículos seguem ainda na rodovia. E consequência disso, é um trevo, um trânsito, na verdade, bastante lento. A gente consegue até acompanhar, eu vou pedir para o meu repórter cinematográfico, o Rodrigo Lima, mostrar para vocês, a fila que se formou aqui na rodovia 277. 8 quilômetros de congestionamento. Então fica até a orientação para as pessoas que estão aí trafegando pela rodovia. Porque, para quem está seguindo o sentido da Curitiba, temos aí um trânsito de pelo menos 8 quilômetros de congestionamento. Já que eles que vão sentido a fronteira para a cidade de Foz do Iguaçu, também 8 quilômetros de congestionamento. E ainda, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, não se sabe qual o horário que eles vão conseguir liberar essa rodovia, já que os dois veículos estão sobre a pista. Eu volto com vocês.